Hillary Clinton ressaltou nesta quarta-feira os problemas da América Latina Muitas pessoas dizem que esta é a década da América Latina E eu concordo, há muito que se orgulhar e muito que olhar para frente Mas sejamos honestos, existem ainda sistemas de ensino fracos Debilidade das instituições democráticas Incapacidade de políticas fiscais São poucas as pessoas pagando impostos justos para o governo Afim de custear os serviços para a população que vive na extrema pobreza E há muita violência Todos vocês sabem que os índices de violência são inaceitavelmente altos em muitos lugares do nosso hemisfério O discurso de Hillary aconteceu na Conferência das Américas O discurso de Hillary Clinton